Fala, seja bem-vindo ao meu canal de fitness, eu sou o Pablo Cardoso e ó, seguinte, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um treino rápido pra você que é mulher, com os quatro melhores exercícios pra primeiro, você deixar o bumbum e a perna durinho e segundo, exatamente, você vai mandar aquela gordurinha que tanto te incomoda embora pra gente celebrar o dia 8, o Dia Internacional da Mulher da melhor forma, com um treinão pra você, ó, mandar a gordura embora, deixar a tua perna, o teu bumbum durinho, zerinho porque o verão tá aí pra tu poder aproveitar ao máximo, beleza? Então se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação e se você quiser ter acesso a um programa completo de, ó, 45 dias pra secar a barriga também, claro, e mandar a gordurinha embora de 2 a 4 quilos em 6 semanas, acessa o primeiro link na descrição, beleza? Então sem mais delongas, bora pros quatro exercícios que toda mulher deve fazer pra deixar o bumbum e a perna durinho e mandar a gordura embora. Tamo junto? Bora pro nosso vídeo em 3, 2, 1, valeu! Como vai funcionar nosso treino? A gente vai fazer 20 segundos em cada um dos exercícios, você vai fazendo junto comigo e vai testando também, porque é essencial pra você que é mulher fazer esses quatro exercícios, beleza? Então vem comigo, tamo junto e bora lá! Vão ser 20 segundinhos e o primeiro vai ser o agachamento, ó pezinho na gordura do quadril, desce e sobe, não precisa esticar o joelho todo, ó, mantém esse peito alto desceu e subiu, são 20 segundos, vem comigo, ó, subiu e solta o ar Pablo, não consigo fazer, você vai descer até onde você consegue pra manter o exercício ali, ó, ativando a musculatura pra mandar a gordura embora, beleza? 3, 2, aí, descansa, boa, expira e ó, seguinte, a gente vai agora pro segundo exercício vai ser um recuo, uma passada, então ó, deixa o teu pé um pouquinho mais aberto, você vai fazer a puxada de perna lá atrás pra gente trabalhar quadríceps e glúteos, então prepara, 3, 2, 1, ó, puxa lá atrás e volta puxa lá atrás e volta, desce o teu joelho até onde tu consegue e mantém o ombro, ó, na linha do joelho não precisa passar muito, puxa ou volta? São 20 segundos, faltam 10, vai no teu ritmo, desce o joelho até onde dá mantém essa postura bem ativa e volta, 3, 2, 1, aí, respira, 10 segundos, agora a gente vai pro terceiro exercício pra trabalhar bastante os membros inferiores, que é o agachamento drop, então ó, começa com os pés juntos, punidos afastou, cai, volta, afastou, cai, você vai trabalhar o glúteo, vai trabalhar a parte interna da perna, a parte externa e vai mandar aquela gordurinha embora, beleza? São 10 segundos, vem comigo, ó, mantém esse peitoral alto a gente vai fazer aí duas passagens pelos 4 exercícios, então vem comigo, 3, 2, 1, aí, boa agora o que você vai precisar? De um colchonetezinho, um tatame, a gente vai fazer aquela elevação de glúteo pra priorizar ele lá embaixo, beleza? Vamos lá? Puxou? Ó, deixa o pé na gula do quadril, tira a mão do chão, eleva o bumbum e volta eleva o bumbum e volta, vai no seu ritmo, pode deixar só o calcanhar no chão, eleva e volta faltou mais 10 segundos, tá quase lá, respira, 3, 2, 1, boa, subiu, vamos fazer agora mais um round mais uma vez pelos 4 exercícios que toda mulher deve fazer, começando novamente pelo agachamento então ó, pé na largura dos ombros, do quadril, pontinha do pé apontando pra fora, desce e volta desce e volta, tua perna já começando a pegar, vai no teu ritmo, desce e volta, faltam mais 10 segundos mantém esse peitoral bem alto, desceu, subiu, 5 segundos, 4, 3, 2, 1, boa, lembra de fazer no teu ritmo agora a gente vai fazer o segundo exercício que toda mulher deve fazer, vamos lá? Pena na largura do quadril, mantém ele, agora você vai puxar a perna lá atrás de novo, foi? puxa e volta, puxa e volta, devagar, pra tu trabalhar toda a musculatura, puxou, voltou, ó, meu ombro fica um pouquinho na linha do peitoral e do joelho, eu trabalho a glúteo, perna e mandar a gordura embora, lembra do jeito que a gente tá fazendo aqui, é o jeito certo pra tu trabalhar o músculo e mandar muita gordura embora, aí descansa, boa, agora lá pro terceiro exercício agora, ó, junta os pés, afasta e cai no agachamento, beleza? é o terceiro exercício que toda mulher deve fazer, afastou, subiu, afasta, sobe, mantém esse peitoral bem alto Pablo, não consigo fazer, você vai afastar a perna e descer, afasta a perna e desce, é sem impacto, pra tu também conseguir fazer no teu ritmo os outros dois você pode fazer, afastando e caindo direto, 3, 2, 1, boa, mais uma passagem agora no último, elevação de quadril pra tu deixar teu bumbum limpo, vamos lá, subiu em 3, 2, 1, eleva o glúteo e volta, eleva o glúteo e volta, aperta ele, segura e volta mantenha a mão alto, evita, não precisa apoiar no chão, mantenha ela fora, aperta esse abdômen e volta, faltam 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boa boa, muito bom, esses são os 4 exercícios que toda mulher deve fazer, o agachamento, a passada, o agachamento drop, que é como se fosse um sumô com um pouquinho mais de intensidade, pra tu trabalhar a parte lateral, trabalhar o glúteo, e pra você que é mulher, é essencial fazer esses exercícios pra tu liberar hormônios, femininos, claro, também, né, e hormônios em geral, pra tu ter uma vida mais saudável, deixar a perna, o bumbum durinho e o principal também, que é mandar a gordura embora, beleza? faz esses 4 exercícios que vai pegar muito, eu já tô aqui suando, na verdadeira, e tu vai gostar demais se tu curtiu esse vídeo aqui também, curte ele, compartilha, escreve aqui embaixo, o que mais você quer ver? aproveita que hoje é o Dia Internacional da Mulher, faz os 4 exercícios, faz 2 passagens, volta o vídeo devagarinho e faz no teu ritmo, beleza? Ó, tamo junto, suadeira total, perna já tá dolorida aqui embaixo faz no teu ritmo, e coloca aqui embaixo, nos comentários, como é que tu ficou depois desses 4 exercícios que toda mulher deve fazer, beleza? Tamo junto, eu sou o Pablo Cardoso, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo, valeu? Tchau, tchau!